Vamos lá, no primeiro vídeo a gente vai começar aqui falando um pouco sobre teoria demográfica, então essa teoria de Malthus foi uma teoria bem conhecida, ela era da época da primeira revolução industrial, então geralmente todo mundo vê essa matéria em geografia, se eu não me engano. É uma teoria muito legal, é interessante que normalmente o pessoal quando fala dessa teoria, fala só que o Malthus falava que a população ia crescer em PG e que a comida ia crescer em PA, e aí provavelmente no futuro ia ter muita gente com fome. É um lado interessante dessa teoria dele, ele falava que a população ela crescia em PG e que a comida crescia em PA. PA e PG são assuntos que normalmente a gente vê no segundo ano, se eu não me engano, segundo ano do ensino médio. Tá, mas aqui o nosso foco não vai ser exatamente esse, a gente vai ver como que ele chegou nessa conclusão, que a população cresce em PG. Em geral, quando a gente começa a analisar a natureza, a gente nota sempre as coisas, quer dizer, a gente geralmente observa as leis a partir de mudanças. Interessante falar isso, mas assim, a natureza, a gente consegue observar na natureza que as leis que formam a natureza normalmente, elas dizem coisas a respeito de mudanças. Então, por exemplo, a variação, a lei de Newton, uma lei bem conhecida, aquela força igual a massa vezes aceleração, a segunda lei de Newton, na verdade, ela não foi escrita assim pela primeira vez pelo Newton. Se você se lembrar, se eu não me engano, ela é escrita assim. A variação do momento linear é igual à variação da massa, aqui é um vetor, né? É, isso aqui é a força. Então, ele escrevia os termos em relação a taxas de variação. Interessante que ele não usava massa vezes aceleração, né? Ele utilizava justamente isso aqui, que o momento linear é igual à variação da quantidade de movimento, né? É... Isso é muito interessante. É muito interessante porque, na natureza, a gente vê que parece que equações diferenciais fazem parte da natureza. Parece uma coisa até natural, né? Quando a gente vai estudar radioatividade, a gente vê que existe a lei de decaimento. E na lei de decaimento, ela normalmente é assim, né? A variação da quantidade de alguma coisa, sei lá, vou botar aqui do urânio, que a variação da concentração do urânio ela é proporcional à quantidade de urânio, que eu acho que tem um sinal negativo. Então, é muito estranho ver isso. A gente vê várias fórmulas na física que são descritas em termos de variação. É interessante porque, quando a gente olha a variação, parece que a gente está olhando, parece que a gente está em um certo estado e a gente olha para esse estado e, olhando para esse estado, a gente vê para onde o sistema vai. Então, geralmente, equações diferenciais falam a respeito da mudança. Diz, olha, se você tiver força e tiver massa, então, você vai acelerar. É muito legal isso. Equações diferenciais regem a maioria das leis da física, da química. Leis da matemática, não. Porque a matemática não é algo experimental. Mas, uma das coisas interessantes de observar, que eu acredito que o Malthus deve ter feito na hora de criar a teoria dele, ele deve ter iniciado pensando a respeito justamente da mudança. Se você tem uma certa população, como que você... O que acontece, a partir dessa população, para você ter uma população daqui a 10 anos? O que acontece para, a partir de uma certa população, você ter uma população daqui a 100 anos? Então, a gente pode começar aqui imaginando, fazendo uma ideia aqui, imaginando que a gente colocou em uma certa ilha uma quantidade de, por exemplo, um casal de coelhos. É muito comum, às vezes, o pessoal levar um animal de um canto para um outro canto, e, de repente, esse animal se adapta muito bem. Teve o exemplo dos gafanhotos, lá na Austrália. Teve outros exemplos também. Então, eu vou falar de coelhos, porque, normalmente, coelhos se reproduzem rápido e eles conseguem se adaptar a campos de uma maneira muito fácil. Então, imagine que você chegou lá no parque Olhos d'Água, que fica na Asa Norte, sei lá, colocou lá um casal de coelhos. Eu vou representar um casal como uma bolinha só. Tudo bem? Colocando um casal de coelhos lá, vamos supor que, a cada um ano, esse casal gere três novos casais. Beleza? Então, a partir de um casal, você passa a ter três novos casais. Um casal aqui, um casal aqui e um casal aqui. Eu vou falar de um ano, porque, em geral, a maioria dos anos são todos parecidos. Então, é um período de tempo muito parecido. Depois de outro ano, cada casal, aparentemente, vai gerar três novos casais. Ah, pode ser que um gere mais, outro gere menos, mas, no nosso experimento mental aqui, na média, eles vão gerar três. Esse vai gerar três. Esse também vai gerar três. Esse vai gerar... E esse também vai gerar três. Eu escolhi um número grande. Eu podia... Beleza. Sem problema. E aí, na próxima geração, né, os coelhos vão popular a terra. Esse aqui vai gerar três. Vou botar tudo aqui em cima. Esse aqui vai gerar três. 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 Esse aqui também. Enfim, né, todo mundo vai gerar três. Eu vou fazer aqui, porque eu sou meio agoniado com essas coisas. Dois, três. Um, dois, três. Tem mais nove. Um, dois, três. Um, dois, três. E esse aqui eu vou botar aqui. Beleza. Então, bem simples aqui o nosso experimento mental, que a gente começa aqui falando de coelhos. Mas olha que interessante. O cara, três anos populou lá o parque. Olhos d'água. Vamos olhar como que funciona o acréscimo. Não olhar a população em geral. Mas vamos olhar para o acréscimo. repare que quando eu tenho um coelho só, o acréscimo é de três. Então, se eu tenho um coelho, passado um ano, eles viram três. se eu tenho três coelhos, passado um ano, esse grupo passa a ser nove, né? E se eu tenho nove, eles passam a ser vinte e sete. Eu escolhi números bem fáceis aqui para a gente observar uma coisa. Repare que a quantidade isso aqui é coelhos. E aparecem. e aqui coelhos que tinham. A quantidade de coelhos que aparece, né? Ele é proporcional à quantidade de coelhos que tinha. Então, por exemplo, aqui está um e três. Se eu multiplicar isso por três, vai virar três e nove. Se eu multiplicar isso aqui por nove, eu multiplico aqui também por nove. Então, eu vou demarcar aqui como o número de coelhos um delta. O nosso exemplo aqui é um exemplo bem tosquinho, mas o delta, geralmente a gente usa um delta. Vou usar aqui delta C, ou seja, a variação de coelhos. Essa variação de coelhos, como eu acabei de falar, parece que ela segue uma proporção, né? Se tivesse dois aqui, o número de coelhos que ia aparecer seriam seis. Se tivesse quatro, seguindo a mesma proporção, ia ser doze. Então, parece que o número de coelhos que aparece, ele é proporcional ao número de coelhos que havia anteriormente. Isso. Ou o que havia naquele tempo, naquele momento. Beleza? E normalmente para a gente transformar uma... Ah, lembrando que aqui eu tenho que multiplicar pelo tempo, né? O tempo que passou. Aqui eu estou olhando o número de coelhos que apareceu após um ano. Então, isso aqui é três vezes um ano, nove vezes um ano, vinte e sete vezes um ano. Beleza? Então, aqui seria vezes a variação de tempo que passou. Beleza. Muito bom. Excelente. Eu poderia passar o Δt dividindo, não tem nenhum problema. isso aqui ele é proporcional à quantidade de coelhos naquele momento. E aí, eu poderia tomar um limite, né? Fazer o limite como sempre quando o Δt tende a zero. E aí, tomando o limite, a gente sabe que isso aqui viraria isso aqui. Seria uma derivada, né? Essa derivada ela é proporcional à quantidade de coelhos que tem. E aí que as coisas começam a ficar legais, cara. Porque para eu transformar uma proporcionalidade numa igualdade, a gente só precisa multiplicar para uma constante. E aí surge a lei de Maltos. O que o Maltos falava era que a variação numa população uma população ela é proporcional à quantidade de indivíduos nessa população. aqui é um C, né? E aqui é um parênteses. Normalmente, como a gente vai usar várias outras populações, eu não vou usar o C, né? Porque o C aqui foi de coelho. Eu vou usar normalmente o N. Ou eu mais para frente eu posso mudar a letra, não tem problema. Então, a lei dele mesmo é essa aqui. A variação no número de indivíduos numa população ela é proporcional ao número de indivíduos que existe nessa população. Beleza? Esse N aqui depende de T. ele é uma função do tempo. Beleza? Mas, por enquanto, eu vou ignorar essa parte aqui para a gente ficar tranquilo sem nenhum problema. Tá. E como é que essa equação aqui que é a lei de Maltos acho que o nome dele tem H aqui. Como é que isso aqui diz que a equação é uma PG, né? Ou que ela é uma exponencial? Porque, assim, o que eu estou vendo o pessoal falando sobre o coronavírus eu só vejo gente falando ah, coronavírus cresce como uma exponencial. Coronavírus cresce como exponencial. Olha isso aqui e blá, blá, blá. só vejo gente falando sobre isso. Mas, a gente vai ver mais para frente que nem sempre ela se comporta como exponencial e que existem outros modelos que falam sobre isso. Essa lei de Maltos aqui ela também não vale para sempre. Ela tem limitações. Esse modelo tem limitações. E eu vou falar mais sobre ele mais na frente. então, vamos lá. Para a gente conseguir encontrar o que a gente está querendo que é saber como que a população se comporta com o tempo a gente tem que resolver isso aqui. A princípio, se você observar isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. A gente chama normalmente de equação diferencial ordinária de primeira ordem. Por que primeira ordem? Porque as derivadas do tempo quer dizer só tem até a primeira derivada do tempo. Então, por isso que é primeira ordem. Se tivesse a segunda derivada seria de segunda ordem. Mas aqui no caso é muito tranquilo. O que a gente vai fazer? A gente vai separar aqui. A gente diz que ela é separável. E quando ela é separável? Cara, a gente diz que ela é separável quando a gente consegue passar ou isolar o dn do dt. E essas variáveis normalmente se a gente conseguir fazer isso a gente chama de separável. Mas existem alguns critérios para fazer isso. Passar isso aqui para o outro lado não é uma multiplicação. Mas enfim. E aí esse n aqui eu vou passar ele para baixo dividindo. A gente vai ficar com dn sobre n é igual a k vezes dt. Beleza? A partir daí o que a gente pode fazer? A gente pode integrar dos dois lados. A população normalmente a gente vai integrar ela de uma população inicial Um n zero até uma população final que depende do tempo. Vai ser um n de t. A integral aqui é a integral do tempo. O tempo normalmente a gente vai marcar algum ponto como um tempo zero zero e vamos observar esse evento até um tempo t. Por que a gente marca um instante como tempo zero? É comum pessoal. Você podia marcar como cinquenta mil tanto faz. Beleza? E aí a gente volta lá para semana onze se eu não me engano onde a gente tinha que resolver integrais. Essas integrais aqui são bem tranquilas se você observar bem. Só tem letras diferentes. Se fosse dx sobre x talvez você saberia fazer. A integral de 1 sobre x é o ln. Mas aqui é dn sobre n então a integral vai ser ln de n. Seria bom até eu mudar a letra aqui. Vamos lá. fazendo essa primeira integral aqui. A primeira integral é a integral de 1 sobre n. Integral de 1 sobre n é o ln de n. Então aqui vai ser o ln de n. Vou fazer um ni aqui só para diferenciar. Tá bom? Isso aqui a gente aplica de n zero até o n de t. Beleza? Continua sendo n. Eu mudei para n só para não confundir. Isso aqui vai ser do outro lado. A gente tem uma constante. Eu consigo tirar fora da integral e aí vai ficar a integral de dt. A integral de dt é uma integral bem fácil. É o próprio t. Então isso aqui vai ser k vezes t aplicado de zero até t. Beleza? Agora a gente tem que resolver esse lado de cá. Esse lado de cá vai ser o ln do de cima menos o ln do de baixo. Vai ser o ln de n de t o n que é a população que depende do t menos o ln de n zero. Isso aqui vai ser igual ao k vezes o t menos o k vezes o zero. como é zero a gente pode jogar fora. Aqui tem uma propriedade interessante que é a gente tem uma subtração de logaritmos e lá na propriedade dos logaritmos que você aprende no segundo ano você tem que a subtração você pode transformar em uma divisão interna. Então ln de n de t dividido por n zero é igual a k vezes t. Agora eu posso utilizar a propriedade dos logaritmos que associa os logaritmos às exponenciais. Isso aqui é um log na base e. Eu posso jogar esse e para lá. Não, melhor, eu posso elevar todo mundo a e. Então vai ficar assim. e elevado a ln de n de t sobre n zero é igual a e elevado a kt. Mas aí você lembra que o ln e a exponencial são funções inversas. E sempre quando a gente tem funções inversas, a resposta da aplicação das duas é só o resultado interno. Por exemplo, raiz cúbica de x elevado ao cubo. Isso aqui é o próprio 3, né? Então, raiz cúbica de x elevado ao cubo é o próprio x. Aqui é a mesma coisa, é análogo. Exponencial de ln de alguma coisa é a própria coisa. Então, isso aqui vai ficar n de t n de t dividido pelo n zero igual a e elevado a kt. Vou passar o n zero multiplicando e aí a gente fica com isso aqui. n de t igual igual a n zero vezes e elevado a kt. Tem alguns livros que mudam um pouquinho isso aqui. aqui eu tenho um e elevado a k. Eu posso fazer uma coisa assim, a gente sabe que eu posso fazer isso aqui. e elevado a k elevado a t. porque exponencial ou exponencial a gente multiplica os expoentes. E esse elevado a k eu posso chamar de outra letra. Posso chamar de b ou de l ou de m. tem outras pessoas que ao invés de fazer isso pegue esse k aqui e modifica ele para o número que aparecer aqui dentro ser um 2. Por quê? Porque o pessoal gosta de 2. Pode ser assim. Tem um pessoal que usa assim. b elevado a t. outros usam assim. Ele chama esse bloco aqui de b. É uma base. Não tem problema. Tem outros que usam assim. Em vez de usar e elevado a t. Usa n0 de 2 elevado a 1 a t. Também não tem problema. desde que 2 elevado a seja igual a b. E realmente isso aqui é exatamente uma PG. Se você observar, é uma progressão geométrica. E as progressões geométricas são da mesma família das funções exponenciais. se você se lembrar aqui, isso aqui é uma função exponencial multiplicada por 1 n0. Então, normalmente, essa função tem um gráfico mais ou menos assim. Nossa, está bem tortão, está de parabéns. Aqui eu tenho n de t e aqui eu tenho tempo. Quando o tempo é zero, a gente vai ter n0 vezes uma base elevada a zero. Toda base elevada a zero dá 1. Então, vai sobrar só o n de zero. Então, quando t é zero, a gente vai ter bem aqui o n de zero. Normalmente, essa base aqui é maior do que 1. por que essa base tem que ser maior do que 1? Porque se ela for menor, significa que a população está decrescendo e normalmente ela está sempre crescendo. Então, essa constante k tem que ser uma constante positiva. Beleza? Quer dizer, é, positiva e tem que ser maior do que 1. Não, só positiva. e aí com isso a gente consegue descrever mais ou menos como é essa curva. Normalmente, essa curva, quando t tende a menos infinito, a gente consegue ver que a curva tende a zero. Você tem lá no cálculo um monte de listas só para mexer com isso aí. Observar as assíntotas, ver quando ela cresce. então, beleza. A curva tem mais ou menos esse formato aqui. E ela cresce indefinidamente e cresce para sempre. Quais são as limitações desse modelo? Em geral, a gente não vê populações que crescem indefinidamente. Esse modelo fala que a população uma população qualquer cresce indefinidamente. Isso funciona bem para alguns casos, mas no geral não funciona tão bem. Por exemplo, se eu pegar um aquário, um caso bem fácil da gente ver. Se eu tiver um aquário, aqui meu aquário, aquário de, sei lá, de beta não, não pode ser de beta, um aquário de espadas, peixe e espada, espadinha, que o pessoal chama. Coloco nesse aquário aqui um casal de peixes. Será que dentro desse aquário aqui eu consigo obter esses peixes aqui, eles se reproduzem? Será que dentro desse aquário aqui eu consigo ter um trilhão de peixes? Ou um quadrilhão de peixes? Não, né? É assim, por mais que eu alimente eles muito bem, é peixe expressão de espaço. É assim, normalmente os peixes se matam até se não tiver espaço. então a primeira coisa que a gente observa é que existe, parece que existe um limite para o crescimento das populações. As populações parece que elas não crescem indefinidamente, né? Elas não têm essa característica de sempre crescer, crescer desordenadamente para sempre. existe um momento onde a população não cresce, não tem mais para onde crescer. O exemplo aqui, o primeiro exemplo é esse aqui, do peixe. Não há espaço infinito para os peixes crescerem para sempre, né? Porque é um aquário, é uma região limitada. E toda região que é limitada, ela impede o crescimento das coisas. Outro exemplo também onde ocorre isso é nas placas de bactéria. Nas placas de bactéria, o pessoal geralmente coloca lá água com açúcar, coloca um pouquinho de bactéria, coloca dois, três quinhos de bactéria e põe elas para se reproduzir, né? Elas se reproduzem, 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 mas ainda assim elas não se reproduzem para sempre ou até infinito. Tem uma hora que não cabe mais no pote. E quando não cabe mais no pote, elas param de se reproduzir, né? Então, tudo leva a crer, a nossa intuição leva a crer que existe um momento onde as populações estacionam. Elas não conseguem crescer mais. Outro exemplo também é se eu pegar um casal de alce e colocar numa ilha, lá não vai ter 6 bilhões de alce. Parece que um dia ela vai, a população vai estacionar em algum valor. Beleza? Esse valor a gente vai abordar mais no próximo vídeo. Mas, em algum momento, parece que isso estaciona. Ela cresce, 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 cresce. Em algum momento, ela começa a estacionar. E aí, a gente começa a adentrar no próximo modelo. Modelo de curva logística. Beleza? É assim, eu, é interessante falar sobre isso, mas, mais pra frente, eu vou começar a pegar alguns dados reais. Eu vou pegar alguns dados a respeito de bactérias, e a gente vai ver quão bem ele se encaixa nessa curva, e quão bem ele se encaixa nessa outra curva, que a gente vai aprender mais na frente. Beleza? a primeira aula é bem tranquilinha, assim, é só pra ver se você se lembra como é que resolve algumas integrais, e é isso que eu tenho pra falar sobre o Maltos. Todo mundo fala só, geralmente quem dá essa aula é um professor de geografia, que fala A população cresce em PG, a comida cresce em PA, um dia vai faltar fome, mas não é só isso, tem muita coisa a mais pra falar sobre ele, principalmente esse lance de modelar as populações, o crescimento de população, acho que isso foi uma sacada genial, muito legal perceber isso, beleza? Valeu!